Fala aí galera, bem-vindos mais uma vez ao canal 3K, quem fala com vocês é o Igor E galera, tamo aqui, de volta no Super Mario Maker, praticamente diário, né Pra gente passar mal... não, pera, pera aí que não é... merda Tem que mudar pro Star Ranking, cara, muda pro Star Ranking E aí, agora, se a gente muda pro Super Esperto Que é pra gente pegar aquelas fases lá, Sofrimento Infinito, né New Divide Vamo ver Caralho Puts, quase, hein É, um pouco cedo demais, né Boa Interessante Caralho, isso parece ser um bagulho doido, hein Excelente Ah, cara, por pouco Isso aqui é difícil pra caceta, hein Muito difícil Caralho Ah Acho que eu tenho ideia Eu tenho que... eu tenho que... Ficar muito perfeito pra acertar aquela porta ali, cara E o mais legal, eu não sei se vocês repararam, ela é bem na frente do canhão Porra Boa Bandeira, né Por favor Não parece muito difícil, não Não parece muito difícil, não Puta vida Só tem um... tem que ser de cara, senão não dá Boa Boa Bandeira Bandeira, por favor Não tem bandeira na fase Não tem o que fazer aqui Tá Puta Caralho Isso aqui é uma doideira, moleque Que não tem bandeira Puta máquina nessa parte aqui, né Tô God já Ah, não Ele bate ali, maluco Ele bate ali e perde totalmente a parada, cara Bizarro Bate na parede Bate na parede Fudeu, mané Ah, vai tomar no seu cu, Mario Seu arregaçado do bigode escroto Ai, ai, ai Avancei Eu vou conseguir Como é que eu não vou... Porra Habilidades maríferas Ai, é Não, não, não Dessa vez Boa O que é isso? Ah, bandeira Como eu te amo Bandeirinha Deu Caralho Acho que é melhor esperar aquilo ali estourar, né Ok Ok Eu entendi Na verdade eu entendi Não, nada de Tartobia Na verdade eu entendi sim E vai ser difícil Boa É, só que eu tenho que pular A vermelha eu não preciso dela A vermelha tá ali só pra me atrapalhar Aparentemente Então vamos com mais calma Mais calma Boa Eita caralho Tá Sinto muito Não entendi Eu falo Eita caralho Abra cortando Delícia Esse aqui é pique, hein Mas tá bem Vamos lá Mas já sei o que fazer Isso que é importante Cara, muito maneiro essa fase Difícil no nível certo Essa aqui é foda, né Vamos esperar essa bolinha embora Boa Linda Uh, maravilha Beleza Ok Vem Caralho, errei Putz O safe O safe tá bem aqui Então pouco importa, né Vamos nessa Ok Aquela lá do canto é mole também Peguei Volta pra cá Volta pra cá Putz Deu Tinha que ser errado Ok Boa jogador Acabou Acabou Crão, crão, crão Neguinho Acabou, moleque Mas que maravilha Cara Ó Quem inventa, neguinho É o inventor É o inventor, hein Não, mas Deus Isso aqui é mole Pelo amor de Deus Eu fiz tudo isso até aqui Morrer aqui Tá de zoeira Da gungum ainda Que eu sou desses Porra Caralho Fazer hardcore Em Cautic Crazy Da morte Tá maluco Pode me colocar Nesse 0,82% aí Porque eu sou desses Porra Magulha doido Várias técnicas básicas De mar... Vamos ver se é básico mesmo, né Esses nomes aí Nunca é verdade Tipo, porra Isso aqui Tá Isso daqui Tem que ser Não é muito fácil Mas podemos dizer Que também não é exatamente Avançado, né Que é chato também Mas aqui é jogador de Mario Né, moleque Tá Com o Z Não Logo eu, mano É surfador de bomba What? Tá, vamos lá Surfador é foda, né Caralho Fala tudo, neguinho Putz A inércia comeu sua mãe Tá, tá aí provado Tranquilo Tranquilo Boa Muito complicado não Vamos combinar, né Hum Isso aqui é chato, hein Isso aqui é chato Que merda Que merda que eu fiz Eu não apertei pra frente Boa, 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 boa É difícil mesmo Isso aqui também é chatinho Mas a gente tá putaço no bagulho, né Vamos nessa Outro save Adorei O que vai acontecer aqui, hein Não sei Tem que levar a mola Muito provavelmente, tá Ah, por isso que ela tá ali em cima Tá Eu sei ver aonde, cara Ela logo ali, né Espero Essa mola aqui na nuvem Ajuda Porque eu não preciso Eu posso simplesmente pular assim Em cima da bomba Não preciso jogar a mola pra cima Ah, lindo Lindo Porque num caso normal Eu ia precisar, por exemplo Pega a mola Eu ia precisar jogar pra cima E aí pular, entendeu Caralho, de novo Vai tomar na bunda Agora foi Ai, ai Ué Ai, meu Deus Tinha que empurrar ele com a mola Eu dormi total aqui Ok Agora sim Calma Boa Vamos nessa Tem que ser um pouquinho Antes de chegar no topo No máximo do pulo Um pouquinho antes Ai, ai, ai Danato Ok Caraca Serão que eu encostei nisso Foi o Robraise De vez em quando Rola um Robraise esquisito Um vez em quando Vamos nessa Porra Amário Tô calmo Tô tranquilão Ah, tá Deu ruim? Algo de errado Não está certo Entendi Não sei, hein Tá legal, vai Tudo bem Essa última aqui Eu empurrei errado Mas Que louco Quase Ah, tá Era só acertar O último pulo Beleza Ah, esse daqui Calma aí Porra Pula não, né Seu arrombadinho Eu acho Acho que A altura dele Aqui é o suficiente Não é não Não sei Ai, meu Deus Aí, filha da puta Não pula não Olha isso, cara Ele não passa ali na pedra Que porra Que porra escrota Amém Amém Desgraça Ruim Eu consegui 700 pulos No pé Só que aquela pedra ali Atrapalhando Complica, né Vamos no nosso automático Aqui, ó Pra correr com o Mega Man Vamos lá Corre, Mega Man Danava Falar em Mega Man Tem que fazer o Mega Man X2, né Que eu tô devendo Verdade Opa Mega Man É maluco, hein Não tem absolutamente Nada demais Absolutamente nada demais Aqui, hein Absolutamente nada demais Nossa Inclusive que faz sem graça Aí sim Tears for Fears Vamos ver se é bom Opa É maluco, hein 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 Maneiro, né Maneiro, né Maneiraço Gostei Gostei Fica maneiro Bem, galera Então é isso Ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram Se inscrever no canal Dá um like Se inscrever no canal Dá uma olhada aqui na descrição também Segue lá no Twitch Tá bom E se você estiver se sentindo muito generoso Você pode se tornar também Um sócio do canal E ajudar A tudo isso aqui continuar acontecendo Na verdade Ajudar tudo isso aqui A melhorar Valeu Então é isso Até a próxima Tchau, tchau